Lá vai uma axalana, bem longe se vai, navegando no remanço do rio Paraguai. Lá vai uma axalana, bem longe se vai, navegando no remanço do rio Paraguai. Lá vai uma axalana, bem longe se vai, navegando no remanço do rio Paraguai. Lá vai uma axalana, bem longe se vai, navegando no remanço do rio Paraguai. Lá vai uma axalana, bem longe se vai, navegando no remanço do rio Paraguai. Lá vai uma axalana, bem longe se vai, navegando no remanço do rio Paraguai. Fui ingrato e feri o seu pobre coração. 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 Fui ingrato e feri o seu pobre coração.